Bom dia, meus amores! Como estão os meus príncipes e princesas? Hoje nós vamos começar a nossa aula, primeiro higienizando as nossas mãos, não é? Temos que lavar com água e sabão e manter bem limpinho, hein? Mas é só a mão que a gente tem que manter bem limpinho? Todo o nosso corpo, não é? Igual nós vimos na semana passada. Na semana passada, a tia falou sobre o banho, não foi? Ah, peraí! Olha, vamos relembrar. Eu falei sobre escovar o dente, olha aqui, ó. Escovar o dentinho, foi? A tia ensinou que tem que escovar os dentes, escovar a língua, a bochecha, para ficar bem limpinho, não é? Todas as vezes depois das refeições, não foi? É a higiene bucal, para manter a boquinha bem limpinha. Deixa o nosso bocal aqui. Eu falei também, ó, do nosso chuveiro aqui, ó, o banho. O banho, além de ser bem gostoso, bem relaxante, ele também deixa o nosso corpo bem limpinho. Passa lá o shampoo, no cabelão, para ficar bem cheiroso. Pode até fazer um penteado, assim, né, para o alto na hora do banho. E é bem divertido também. Além de deixar o nosso corpo bem bonito, bem cheiroso, bem, né, também é divertido. Agora, também tem outras coisas que a gente precisa fazer para manter a higiene do nosso corpo, né? Cortar as nossas unhas. Olha, a tia não tem as unhas grandes, ó. Sempre cortadas bem pequenininhas. Por quê? Quando a gente encosta nas coisas, na parede, no chão, as unhas, elas ficam com as bactérias. A sujeira, né, do chão, da parede, de todos os lugares, sempre tem bactérias. Bactérias são de bichinhos bem pequenininhos que a gente não consegue enxergar. Mas eles entram nas nossas unhas. Por isso que a gente precisa, ó, cortar as unhas com a ajuda da mamãe ou do papai, hein? Ou do titio, da titia, do vovô, da vovó. Mas, ó, manter as unhas cortadinhas, bem limpinhas, lavar bem. Vocês sabem como lavar as mãos? A tia ensinou, né? Lavar também tem que esfregar. Sim, olha, a mãozinha com sabão, assim, entre os dedinhos aqui, ó. Lavar em cima, ó, assim também. Até aqui, olha, no pulso, temos que lavar as mãos dessa forma. E as unhas também, bem cortadinhas, lavando assim, olha, no meio da mãozinha, com água e sabão. E também tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha o que eu fiz. Tia, é um cotonete, é um palinete aqui, olha, de limpar a orelha, de limpar o nariz, ó. Pra limpar bem limpinho, pra ficar bem limpinho, não é? Essa é a nossa higiene do corpo. Ah, também nosso cabelinho. Se a gente não lavar a cabeça, não pentear, pra fazer um penteado bem bonito. Sabe o que acontece? Tem um bichinho levado que fica na cabeça da gente e aí a gente fica, ó, coçando, 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 coçando. E aí a mamãe tem que olhar, não é? É ele mesmo, o piolinho. Esse levado, né? Por isso que a gente tem que manter a cabeça bem limpinha. Tomar banho, pentear o cabelinho, não é? E ficar bem limpinho e cheiroso. Então, agora nós vamos fazer uma atividade bem legal, bem divertida também. Nós vamos recortar partes de algumas embalagens de produtos de gilene e colar na nossa folhinha. Tia, eu preciso colar um pedaço desse tamanho? Não. Vai lá, tem um sabonete? Então, tira um nome do sabonetinho, uma beiradinha da embalagem e cola lá na nossa folhinha. Ah, eu tenho um rótulo de shampoo, tia. Pode? Pode colar também. Tá ok? Todos os produtos que forem pra higiene do corpinho todo, pode colocar lá. Pasta de dedinho? Pode colocar também. Tá legal? Vamos fazer essa atividade de colagem das coisas que a gente usa pra nossa higiene. E também nós vamos pintar os objetos que vocês usam lá quando vai tomar banho. Tem uma folhinha que é um menininho tomando banho, vocês vão pintar só o que ele usa na hora que ele vai tomar banho, né? O que a gente usa na hora de tomar banho? A gente usa toalha, sabonete, shampoo, não é? Então, a gente usa, por exemplo, um garfo? Não, a gente usa o garfo na hora do almoço, na hora do jantar, pra comer, não é? Então, vamos prestar atenção e pintar só o que ele utiliza na hora pra tomar banho, tá ok? Então, eu tenho uma atividade muito legal. É uma historinha. Vocês vão observar o que a menina está fazendo e vão, olha, criar uma historinha. Aí você pede pro papai ou mamãe, quem estiver cuidando de você nesse momento, pra te ajudar a escrever a historinha. Você vai contar essa historinha pra o adulto e esse adulto vai escrever a sua historinha, hein? Eu vou ler essa historinha. Vai ser muito especial, hein? Então, vocês, quando receberem essa folhinha, vão olhar a historinha, vão olhar, vão pensar em uma historinha bem legal e um adulto vai escrever pra vocês, tá bom? Vai ser uma das nossas atividades também. E temos uma folhinha sobre o vírus, esse vírus feio, chato, que já vai embora, se Deus quiser. E nós vamos prestar atenção se vocês estão aprendendo direitinho como se prevenir do coronavírus. Tá legal? Essa folhinha tá mostrando assim, olha, uma pessoa que está usando o lenço, qual é o certo? É o lenço de papel ou o lenço de pano? Então, vocês vão observar lá e vão marcar a figura correta. Como é que a gente espirra? Será que a gente pode espirrar assim ou tem que espirrar no braço? Não é? Então, a gente vai observar direitinho tudo isso e responder lá na folhinha que a tia vai enviar pra vocês. Tá legal? Então, eu espero, estou ansiosa pra ver a historinha de vocês, hein? Caprichem, tá? Beijo, tchau!